Os descendentes de Abraão cresceram, se multiplicaram, se tornaram o povo hebreu e agora esse povo hebreu, por N circunstâncias que depois você pesquisa, eles estão no Egito e eles estão subjugados, eles estão sendo oprimidos no Egito e Deus levanta um dos hebreus chamado Moisés e diz para Moisés que quer que Moisés vá até o faraó e diga que o povo dele, o povo hebreu está na hora de sair e aí começa um grande confronto entre Moisés em nome de Deus e faraó e desse grande confronto existem lá os relatos das dez pragas que veio sobre o Egito, mas eu quero falar da décima praga que foi a culminante, aquela em que em Êxodo capítulo 11 nós encontramos o seguinte, disse pois Moisés ao faraó, presta atenção, assim diz o Senhor por volta da meia noite passarei por todo o Egito, Deus dizendo eu vou visitar o Egito e o que que vai acontecer, todos os primogênitos do Egito morrerão, você percebe essa ênfase de colocar a morte não sobre o pai, mas sobre o filho, até para chocar mesmo? porque é interessante, qualquer um que tenha experiência da paternidade ou da maternidade não teria dificuldade nenhuma em morrer pelo seu filho, mas todos nós temos uma profunda dificuldade em pensar na possibilidade do nosso filho morrer, não existe, não existe entre seres humanos uma dor mais cruel, uma dor mais profunda do que a perda de um filho e me parece que essa insistência nas histórias bíblicas é para nos levar no mais profundo dessa experiência e para a gente perceber quão danosa foi aquela opção dos nossos primeiros pais, porque volto a dizer quando nós vemos uma pessoa com 80, 90, 100 anos falecendo, nós nos consolamos dizendo, ah mas pelo menos ele teve oportunidade de viver uma vida, o que é cruel para nós é ver uma criança morrendo sem ter o direito de viver, mas é exatamente isso, isso que aconteceu quando os nossos primeiros pais romperam com Deus, você já parou por pensar que quando os nossos primeiros pais romperam com Deus, ali a história podia ter terminado, ali Deus poderia ter decretado a morte dos nossos primeiros pais e não existiria humanidade, não existiria vida, não existiria eu e você, nós só estamos aqui e o pouco que nós vivemos ou muito que nós vivemos é decorrente do fato de que Deus é gracioso, se uma pessoa vive 6 anos, vive 12 anos, vive 24 anos, vive 30 anos, 50 anos, 80 anos ou 100 anos só tem uma explicação, Deus é gracioso, porque se nós voltamos a Gênesis 3, tudo deveria ter terminado ali a vida pode acabar a qualquer momento e Deus jamais vai ser injusto, quando a vida acabar, porque a vida acaba não porque Deus quis que a vida acabasse, Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, mas nossos primeiros pais optaram por romper com Deus criador, sabendo que a consequência seria a morte mas eles se achavam mais espertos do que Deus não conhecemos